O meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Grand Monde Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu tesão Agora é risco de vida Meus sex and drugs Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma praiver Ideologia pra viver Ideologia pra viver Amém.